O militar Anderson de Caxeira do Sul e a diarista Nara de Sobradinho, unidos também pela corrida de rua, treinaram muito durante 2019, mas também tiveram que fazer e vender muitos doces para viabilizar financeiramente a participação deles na 95ª São Silvestre. Terça-feira, dia 31 de dezembro, estar de posse da camiseta da corrida, personalizada e numerada, foi significativo para o casal de namorados. No dia da prova, cedinho da manhã, já uniformizados, eles eram só alegria. Na medida do possível, registraram o clima da festa esportiva, que reuniu em torno de 35 mil corredores na Avenida Paulista. A chegada dela e alguns momentos dele durante o trajeto. Meta alcançada. Para eles, poder circular entre os melhores atletas do mundo e participar da prova já valeu. A medalha de participação em mãos é o troféu maior das experiências que tiveram na capital paulista, na prova em que um queniano de 23 anos, chamado Kibuot Kendi, surpreendeu o mundo e numa arrancada fenomenal, nos centímetros finais antes da linha de chegada, ultrapassou o favorito e venceu a prova também registrando na história da São Silvestre a melhor marca dos 15 quilômetros, 42 minutos e 59 segundos. Olha só, que ultrapassagem, que ultrapassagem. Ainda pediu passagem, com licença. Ainda pediu passagem, com licença.